Olá pessoal, está no ar o Info Monday com as principais notícias para você começar sua segunda-feira bem informado e no programa de hoje você vai entender por que as ações das techs derreteram lá fora e os impactos na nossa bolsa, os detalhes sobre a reforma administrativa e também sobre a nova fase do auxílio emergencial. Mas eu começo passando a bola para Mari porque ela vai voltar a falar sobre os fundos imobiliários já que eles estão prestes a bater a marca de 1 milhão de investidores. É isso, Mari? Pois é, Pri. A forte turbulência do mercado financeiro em meio à crise provocada pelo coronavírus não tem conseguido afastar o investidor pessoa física do mercado de renda variável. Pelo contrário, desde a queda dos juros e na busca por aplicações consideradas mais rentáveis, os fundos imobiliários estão próximos de alcançar a marca de 1 milhão de investidores. Para critério de comparação, em novembro do ano passado eram 500 mil investidores, ou seja, dobrou a base de cotistas em menos de um ano. Segundo a B3, esse novo investidor de fundos imobiliários é mais jovem, ele investe pequenas quantias e ele diversifica mais o portfólio. Hoje, a indústria de fundos imobiliários representa um mercado da ordem de 105 bilhões de reais. São cerca de 500 fundos, 269 deles listados na B3. A gente conversou com gestores e especialistas do mercado para entender o que esse marco significa, os principais erros que os investidores cometem ao investir, bem como os próximos passos na indústria de fundos imobiliários. A matéria sai nos próximos dias. E, enfim, para enriquecer mais a nossa discussão sobre o assunto, o InfoMoney vai realizar um evento específico de fundos imobiliários agora, no mês de setembro. O evento vai ser online, vai trazer gestores e especialistas do mercado para falar um pouco sobre as perspectivas para os diferentes segmentos de fundos imobiliários. Então, lajes, escritórios, shoppings, galpões. Ele vai acontecer nos dias 22 a 24 de setembro. Fica de olho. E agora vamos um pouco para o mercado de ações. Otolotti, as big techs americanas chamaram a atenção dos investidores nos últimos dias. Explica para a gente o que aconteceu. As ações americanas de tecnologia, principais responsáveis pelo rally recente das bolsas dos Estados Unidos, entraram em um movimento de forte queda. As ações da Apple caíram 8% em um único pregão, enquanto papéis de Facebook, Netflix e Amazon acumulam queda de quase 10% em apenas dois dias. Isso levantou questões nos investidores, que agora questionam-se se é apenas um movimento pontual ou se pode ser algo pior, como o estouro de uma bolha. Para muitos analistas, porém, o momento não é para pânico, já que o rally recente das bolsas foi muito forte, o que leva a uma correção neste momento a ser algo natural. Além disso, os bons resultados do segundo trimestre ajudam a justificar o otimismo dos investidores com esses papéis recentemente. Porém, é preciso tomar cuidado, já que muitas ações acabaram surfando o movimento sem ter fundamentos que justifiquem tamanha alta. Do lado negativo, a principal preocupação está com a liquidez, já que o movimento forte de alta das bolsas é bastante ligado à ajuda feita pelos governos, em especial pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Por conta disso, alguns analistas mais pessimistas acreditam que esta alta recente tenha sido bastante artificial, o que faz com que a gente espere novas quedas bem fortes daqui para frente. Aproveito também para deixar o convite. Na próxima sexta-feira, o InfoMoney estreia o seu novo podcast, Os Pregões que Fizeram História, que contará episódios marcantes para a bolsa com especialistas que viveram estes momentos e contarão bastidores do mercado. Para o primeiro episódio, o tema será o ataque de 11 de setembro, que completa 19 anos, com participação de Luiz Fernando Figueiredo, que na época era diretor do Banco Central e hoje é CEO da Mauá Capital. E agora o Marcos vai trazer os detalhes da política. Bom, dois assuntos devem chamar atenção na política nos próximos dias. O primeiro deles é a reforma administrativa que o governo enviou na última quinta-feira ao Congresso Nacional. A proposta cria cinco tipos de vínculos entre servidores e o Estado, e em apenas um deles a estabilidade é mantida. Analistas viram a proposta como na direção correta, entenderam que a proposta vai e ataca problemas importantes no funcionalismo público, ataca alguns privilégios, enfim, mas também entenderam que a proposta é tímida, porque ela não trata dos atuais servidores, mas apenas de quem ainda vai ingressar no funcionalismo público. A proposta começa a tramitar na Câmara dos Deputados, é importante observar como que vai ser a recepção dos parlamentares a ela, qual vai ser o ambiente político para ela tramitar, e se vai ter espaço, qual vai ser a relação com a reforma tributária, se haverá conflito na tramitação das duas propostas, levando em consideração o calendário muito curto em função das eleições municipais que estão marcadas aí para novembro deste ano. Outro assunto importante é o orçamento, a peça orçamentária de 2021, que o governo também apresentou nos últimos dias, na segunda-feira. A proposta está justamente no teto de gastos, respeitando o teto, mas não cria nenhuma sobra para despesas. Então, existe uma preocupação dos analistas com relação à construção do Renda Brasil. O programa não está previsto na peça orçamentária, mas a gente sabe que o governo está muito empenhado em tentar construir essa proposta. Existe dúvida sobre como esse texto, essa nova medida vai ser acomodada, como que vão se achar mecanismos para viabilizar esse programa e se o teto de gastos vai ser, de fato, cumprido. A sinalização inicial do Ministério da Economia é que o teto de gastos é importante e que vai ser cumprido, mas a dúvida é como que isso vai ser, como que vai caminhar esse processo ao longo da tramitação da peça orçamentária no Congresso Nacional. São dois assuntos muito importantes para acompanhar nos próximos dias. Outra notícia importante do cenário político e econômico foi a prorrogação do auxílio emergencial, que vai ter quatro novas parcelas distribuídas até dezembro, só que agora no valor de R$ 300. Um ponto que chamou a atenção é que na publicação da medida provisória que estendeu o auxílio, o governo colocou novas regras para os beneficiários. E segundo alguns economistas que foram constados pelo InfoMoney, com essas regras mais restritas, o número de beneficiários do programa deve cair dos atuais R$ 67 milhões para R$ 45 milhões. Ou seja, um terço dos beneficiários pode não fazer mais parte do programa. Isso acontece segundo a avaliação de um dos economistas que a gente consultou, porque o governo estaria tentando fazer uma espécie de transição entre o auxílio emergencial e o que vai ser o Renda Brasil, que é o novo programa do governo que vai substituir o Bolsa Família e unificar alguns programas sociais. Já outros economistas consultados pelo InfoMoney avaliam que, na verdade, essas regras mais restritas funcionam ou foram criadas só para reduzir os gastos públicos que já estão muito elevados por causa de todas as medidas que foram adotadas para combater os efeitos da pandemia. Vale falar que, de acordo com os dados divulgados essa semana pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Cidadania, o auxílio emergencial deve totalizar com as cinco primeiras parcelas, essas quatro novas, um gasto total de cerca de 320 bilhões de reais. E os nossos economistas calcularam que esse valor deve equivaler a 13 anos de gastos com o Bolsa Família. E é isso, galera. Para terminar, só um recadinho importante. Na terça-feira, a gente estreia um novo programa diário no canal do InfoMoney no YouTube, que é o Radar InfoMoney. Ele vai te atualizar sobre as principais notícias que afetam a Bolsa, que afetam os mercados, todo dia, ao meio-dia em ponto, de segunda à sexta-feira. Espero acompanhar vocês lá, espero que vocês nos acompanhem lá. E esse foi mais um InfoMoney com as principais notícias sobre economia, política, finanças, tudo o que você precisa saber para começar a sua semana bem informado. Você encontra aqui e no infomoney.com.br. Obrigada pela audiência, até a próxima, tchau, tchau.